Vamos lá, né pessoal? Hoje, sexta-feira, 13 de maio de 2022 e eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado da cidade de Jataúba, Pernambuco. Essa feira que acontece todas as sextas-feiras na parte da manhã. A partir de 4h30, 5h da manhã, já tem gado, já tem todo tipo de animato para você negociar, viu? E vamos lá, pesquisa do preço do gado na Feira do Gado de Jataúba, Pernambuco. E vamos começar aqui para o fora, né pessoal? Daqui a pouco a gente entra nos curral, vamos passar o preço aí para vocês, tá? A turma aqui, indo para fora aqui. Tudo bom, Marco? Beleza, né? Essa vaca aí é de queimar. O dono não se encontra aqui, né rapaz? Olha que bichona bonita, ó. O dono não se encontra aqui da vaca, pessoal, mas vamos. E está olhando, né? Comprando, vendendo. Vamos ver vocês botar aqui. Tem essa junta aqui do Nelore, tem esse, essa juntona gigante aqui também, pessoal. Vamos ver quem é aqui, né, Pernambuco. Esse é o Everald está por aí, não é? Está aqui, agora, né? Pronto. Olha aí. Esses aqui são dele ou é de vocês? É dele. É dele, tanto os brancos que nem os grandes, né? Vamos ver aqui quanto ele está, né? Deixa eu ver se ele está por aí, pessoal. Ele está ali. Peraí, pessoal, deixa ele negociar que a gente pergunte o preço a ele aqui, pessoal. Um momentinho só, hein? O senhor Geraldo chegou aqui, olha. Bom dia, senhor, Everald. Bom dia, doutor. É tudo seu aqui, né? Essa junta na grande é quanto, Everald? 9,300. 9,300, é. E os Nelore? 6,500. 6,500. A pareia, né? A vaca também é sua? É não. É não, a vaca não é sua não, né? Está lá. Pronto, aí, pessoal. Juntando o Nelore, 6,500 e essa aqui, 9,300, viu? Qualquer coisa é só procurar. Seu Everald aí, na feira aqui de Chataúba, de Santa Cruz. Todo canto do Seu Everald está na feira por aí, pessoal. Olha aqui, pessoal. Vamos aqui no curral de Seu Neymar Cambira, olha. Vamos aqui no curral de Seu Neymar Cambira. E ele, como sempre, olha. Só com coisa boa. Ô, ô. Essa aqui está. Entretido aqui. Eu não vou mexer com ele, não, porque eu vi a última vez que eu fui mexer com ele lá em Santa Cruz. Mexer não, né? Cheguei na frente dele, ele botou em mim. Que quase me pega. Aí, agora, é bom a pessoa, olha. É bom a pessoa perguntar se eles são mans, né? Mas, se eles fossem bravos, Seu Neymar já tinha me avisado aqui, pessoal. Se eles fossem bravos aqui, Seu Neymar já tinha me avisado. Bom dia, Seu Neymar. Bom dia, Beto. Tudo bom, né? Tudo em ordem? Tá melhor? Tô. Tá, né? Hoje, segunda-feira, queria lhe pegar. Você fala do medo, né? É, do medo. Do medo, né? Eu não tava na feira não, mas assisti o medo. Eu vi. O medo foi grande. O medo foi grande. Pra gente perguntar aí lá aqui. Seu Neymar aí tem a partir de quanto, Seu Neymar? A partir de R$2,500 aqui já tem boi. De R$2,500 pra frente já tem boi, né? De R$2,500 a R$5,000. De R$2,500? Esse grandão é R$5,000. 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 Muito bom aqui. Muito bom o lugar daqui de Seu Neymar. O pessoal tá negociando com ele ali. Perguntando se ele vai vender e tal. E qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa é só perguntar. Só entrar em contato aqui com Seu Neymar. Eu ia perguntar a roubação desse aqui de R$5,000. Perguntar a roubação dele. Mas. Eu não vou atrapalhar não. Ele tá negociando ali. Ele tá bem. Bem ocupado ali negociando com o ator. Eu não vou perguntar não. Mas qualquer coisa que você ficou na dúvida. Você entra em contato com ele. E perguntando. A criação dele tá toda boa aqui. Criação toda boa. E vamos lá. Vamos nos outros currais, né gente? Seu Neymar, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Valeu mesmo. Vamos aqui nos outros currais, gente. Olha aí, pessoal. Nesse primeiro curral aqui tem uns bizerres pequenos e algumas vacas, pessoal. Uns bizerres pequenos e algumas vacas. Aqui é muita gente, pessoal. É muita gente negociando aí com o proprietário. Muita gente negociando com o proprietário. E se a gente for perguntar, acaba atrapalhando, né? Né? O Miliano tá ali negociando com ele. Vai responder um, responder outro. A gente for perguntar, acaba atrapalhando. Mas eu vou registrar aí. Registrar aí os animais pra vocês, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar pelos outros currais, né? Aqui, pessoal. Tem uma novilha aqui, ó. Dá pra abrir pra carregadeira, pessoal. Aí, ó. Pessoal, tudo que nasceu aqui, ó. Dá pra carregadeira. Aí tem que tentar nesse curral pra ir pra carregadeira, pessoal. Pronto. Sossegou. Sossegou. Sossegou, né? Essa é pra puxar pra carregadeira. A turma fica tudo, ó. Elas passam aqui pelo corredor, né? Passam pelo corredor. Aí a poeira cobra. Aí quem estiver no corredor tem que sair do meio, pessoal. Tem que se atrapalhar aí sem cair. Tem que ter cuidado. Logo na hora que eu cheguei, eu vi ele. Olha aqui, pessoal. Temos aqui no... Comprovisei, eu vou... No curral aqui da família Pacheco. No curral aqui da turma do Pacheco, pessoal. Aqui tem gado de todo tamanho. Aqui tem gado pra todo gosto aqui, pessoal. Vai, ó. Gatão. Gatinho, gatão. Onde é aquele que você já fez? Tá o maior, né? Aquilo ali, pô. Tem gado que tu vê dali? Não, não é maior, não. Três mil, três mil. Tô vendo que aqui já tem que ir três mil aqui, ó. Gatinho? Três mil. Você já vendeu, Zé? Três mil, rapaz. Aí tem a partir de quanto gosto aqui? A partir de seiscento tem. De seiscento pra frente tem? Caraca, vamos currar o outro. Cadê os seiscentos? Porque é pequenininho, né? Um milhinho aí. Um milhinho. Tem um milhinho ali no meio, pessoal. De seiscento pra frente aqui é o que tem, ó. Olha ali, ó. Aí, pessoal. A partir de seiscentos reais eu já que tenho, ó. Tô na tia, ó. Oi, já pra lá. Aí, meu vatão. Abaixa o meio do que eu tive segunda. Deram um balão aí que eu revendo. O boi lá da turma de mano partiu pra cima de mim que eu tive um balão. Tinha um balão em preto, né, né? Era. Tá arrabrado que nem a gota, viu? Tá arrabrado que nem a gota, viu? Tem de todo o preço, pessoal. Tem a partir de seiscentos, hein? Olha aí, ó. Que isso é ali mais bonito, ó. Ó o milhinho ali, ó. É isso aí. Qualquer coisa, é só entrar em contato aí com o Gatão Pacheco. A turma do Pacheco aí, pessoal. Tá todo mundo aqui, ó, negocinho, né? Do Pacheco, Gatão, Natan. A turma aqui, ó, tudo. Olhando aqui os animais aqui da família Pacheco. É isso aí. Vamos seguir aqui pelos outros currais, pessoal. Com cuidado que hoje estão... Tem uma novilha braba aqui no corredor. Vamos lá. Valeu, Gatão. Valeu. Valeu, valeu. Neto, obrigado, Neto. Valeu. Beleza. Aqui, pessoal, no curral de seus justos e de... Cadê? E seu milho também aqui, viu? Vai tirar a bicha aí, parece, ó. Já pariu, cadê? Só a gente por doido. Vai aí, sabão. Ô, Fernando. Como é? Quatro e quinhentos. Ah, quatro e quinhentos aí as vacas de seu milho. Tá aí, viu? Já pariu, né? Vai, Gil. E o milhão que a outra aí, não? Ô, ô, ô. Olha aí, ó. Quatro e quinhentos, pessoal. Quatro e quinhentos, pessoal. Tudo já parindo. Quatro vacas aí, pessoal. E aqui também tem de... De seus justos e desse outro cidadão aqui também, viu? Seu tem aí, seus justos? Eu só tenho esse na roda. Esse aqui. É quanto ele, seus justos? Dois mil. Dois mil reais. Os outros é de seu mil, se desce outro cidadão além, né? Isso. Dois mil, né? É, de mil. Pronto. Já passou por esse dado. Já a caixota dele tão bonita. Não tem essa lavada ali também, né? A lavada lá. A bezerra lá. A bezerra é quanto, senhor? Dois mil também, né? Olha aí, olha. Já tá o baúcho tá boa. Bem movimentado. Muito gado. Seu Valmir também chegou por aqui. Não sei se ele tem gado por aqui ou não. É da turma todinha por aqui, pessoal. Mas aí tem de dois mil. Tem a vaca de seu mil saído de quatro mil e quinhentos. É isso aí, pessoal. Vamos seguir ali nos currais. Tem um curral ali bonito também, viu? De seu jota lá do brejo. Vamos ver se a gente conversa com ele também. Vamos lá, gente. Aqui, pessoal. Estamos aqui em mais um curral aqui. Olha, com essa nelourada aí bonita, olha. Parece que é de jota. Pronto aqui. Já tava aqui do brejo, né? Vamos ver. Agora ele tá negociando. Tem um bocado de gente ali negociando com ele, pessoal. Tem um bocado de gente ali negociando com ele. Esse é o Jurandir. E os outros boiadeiros ali negociando com ele. Mas se der, a gente tira o... Pergunta o preço aí lá aqui, né? Ele tem uma nuvilha vermelha ali também, bonita. Que me disseram que é dele. Daqui a pouco, se der pra gente perguntar, a gente pergunta o preço aí. Ele pergunta o preço da nuvilhada lá também, né, pessoal? Vamos ver se ele passa o preço desses aqui pra gente. Quando tu bater essa senha, ele já vem cacando, não dá mais não. Bom dia, sr. Jota. Bom dia. Ah, como tá a sua criação aqui, sr. Jota? 3.700. 3.700 aqui, um pelo outro, olha. Tem a vaca também, vamos ver se... A vaca também é dele, né? A vaca também é sua, Jota? É não, é não. A vaca não é sua, não, né? E aquelas nuvilhas vermelhas ali, tá como? Elas tem uma como lá? 2.300. A 2.300. Lá eu filmo e passo lá o valor a 2.300, pessoal. Olha aí aqui. Que animais bonitos ele tá aqui, ó. Muito bonito. E vamos mostrar também, vamos mostrar também lá, as nuvilhas lá, pessoal. Que você tem telefone ou tem que vir com a prateira, por exemplo, né? Você manda o telefone, contato, você tem ou tem que vir com a prateira? 8.274. 8.274. 5.623. Isso. Vamos filmar lá. Eu coloco lá na tela, pessoal. E vamos filmar lá as nuvilhas vermelhas, pessoal. Muito bonita as nuvilhas vermelhas também de lá aqui, viu? Vamos lá, pessoal, nas nuvilhas vermelhas, viu? Olha aqui, pessoal. Isso aqui é tudo nuvilha, olha. Se eu não me engano, ele falou que era 2.300. Se eu não me engano, ele falou que era 2.300 aqui, uma pela outra, pessoal. Tudo feio, mas tudo nuvilha. Uma nuvilha bonita, olha. A 2.300. Se eu não me engano. Mas nem a dúvida, o contato dele tá aí, né? Você tem que contato aí com ele. Que ele passou por esse direito, mas foi isso mesmo. Olha aqui no nuvilhada bonita. Aí tudo fême. Tudo fême aqui, pessoal. Tudo fême aqui, viu? Qualquer coisa é só entrar em contato aí com o seu Jota. E vamos mostrar aqui o movimento, pessoal. Hoje aqui já é tarde. Tem muita gente. Já é tarde, mas tem muita gente. Aí o pessoal que comprou o gado, né? Aí fica tirando do curral e botando pra carregadeira. Aí os animais ficam correndo aqui no corredor. Vai sair uma nuvilha brava daqui. O pessoal tá falando. Deixa eu correr logo, né? Deixa eu sair logo daqui, pessoal. Seu Silvirino tá lá. Seu Silvirino tá lá em Surubim. Eu assisto direto que eu fui com as cabinhas também. A onda aqui? O que é de Alex lá no Júnior. E é? Alex do canal Busca Pé, né? Pronto. O baquadinho a gente tem de contato pra ir lá filmar. Vamos ver também. Vamos aqui pra fora pra eu mostrar a coisa aqui. Eu criei faz tempo, mas de raça é agora. Tá criando de raça agora. De raça agora. Aí qualquer dia nós vamos lá, né? Pronto. Nós vai. Terminando de organizar lá. Pronto. Aqui o menino tá aqui terminando de organizar pra nós... Pra nós lá filmar. E filmar lá. Pronto. Eu criei os coifes também. E cabinha de leite. Pronto. Na hora terminar, deu toque que eu vou, viu? Fazer um gaipãozinho lá pra nós filmar lá, viu? Pronto. Aí manda Alex dar um toque que a gente vai na hora. Valeu, obrigado. Valeu. E aqui, pessoal, o pessoal tirando o... Tirando o... O gado der pra carregadeira. Aí... Desocupa aqui o corredor, pessoal. Vem lá. O pessoal vem tudo aqui pra fora. Tá tudo aqui fora da fila. Ó o gado lá correndo. O gado lá correndo. O pessoal vem pra cá, gente. A alimentação aqui. Já tá ficando um pouco tarde. Vamos mostrar aqui. Aqui, pessoal. Onde fica... A barraca de comida aqui do Galego, pessoal. Barraca de comida aqui do Galego, olha. Pessoal já estão... Os goiadeiros já estão tudo vindo com uma café. Estou vendo ali a família Pacheco. Esse chapéu ali, olha. Gatão, neto. O pessoal tá vindo tudo com uma café. Já tá tarde, né, pessoal? Aqui você não sai com fome aqui. Da feira de... De jataúba. A barraca do Galego aqui, pessoal. Venha fazer seu... Tomar seu café da manhã aqui, viu? É cuscuz com arroz, macaxeira. E tudo quanto é carne aí. Carne pisada de porco, de bode, de boi. Venha pra cá, pessoal. E aqui do lado... Fica... A feira da ração, pessoal. Aqui do lado fica a feira da ração. Aqui o caminhão dos goiadeiros, né? Que vem pra feira. Aqui a carregadeira. Aqui na frente... A feira do gado. Naqueles peregarobas ali na frente, ó. Fica a feira do bode. E é tudo junto aqui. E misturado, pessoal. É isso aí. Valeu, gente!